Olá, o ex-presidenciável João Amoedo do Partido Novo, que obteve 2,5% dos votos válidos, descartou hoje o apoio à candidatura de Jair Bolsonaro do PSL no segundo turno. Existiram várias fake news dizendo que João Amoedo e o Partido Novo iriam apoiar a campanha de Jair Bolsonaro e já teria descartado o apoio ao PT. É verdade, o apoio ao PT já tinha descartado fazia bastante tempo assim que terminou o primeiro turno. Porém, ele definitivamente disse que não vai apoiar Jair Bolsonaro, apesar de muitas fake news. Essa notícia a gente retirou de praticamente todos os grandes sites, UOL, Globo, Terra, G1, todos dão a mesma notícia. O Partido Novo e João Amoedo não vão apoiar Jair Bolsonaro. Claro, existem vários candidatos do Partido Novo que vão sim apoiar Jair Bolsonaro e vão apoiar o PT. O partido deixou livre. Porém, João Amoedo diz que nem Bolsonaro nem o PT representam aquilo que o partido pensa. Eles acreditam que tanto Jair Bolsonaro quanto o PT são a velha política, fazem parte da velha política. O Partido Novo segue os passos da rede de Marina Silva, que também não vai apoiar ninguém. Cabo Daciolo, a gente já postou até um vídeo aqui no canal Ploco Social. Cabo Daciolo também disse que não fica nem com Bolsonaro nem com o PT. Meirelles também já informou a mesma coisa. Ciro Gomes, do 12, do PDT, já disse que certo é que ele não fica com Jair Bolsonaro. Pode ser que exista, sim, uma coligação com o PT. Porém, até agora, nada. Então, não adianta criar fake news. Não adianta você ouvir vídeos dizendo que o Partido Novo ficou com Bolsonaro. Não, não ficou, mas provavelmente, dificilmente, Jair Bolsonaro vai perder essa eleição. Será que o PT vai investir mais ainda no Nordeste? A gente vai ter que aguardar. Surpresas podem acontecer. Mas veja o vídeo que a gente falou sobre a fraude nas urnas que a OEA declarou que não houve fraude. Ploco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.